É plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Avalia sim pra ela Avalia sim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai treino o bumbum Autenticamente falando O Piaico Mas tá tipo como Vem avarzinho Vem avarzinho Vem avarzinho Vem avarzinho Vem avarzinho Vem avarinho Vem avarinho Vem avarinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vem, desce o bumbum Vai, entrega o bumbum Tá, 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 tá Autenticamente falando, o pior-digo Mas tá tipo com... ...o lavazinho Transcrição e Legendas Pedro Negri